Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas orçangelo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dessa vai fazer muito copo, muito copo, mas você vai ter que ter ela, então o seu investimento inicial já começa alto Você tem que comprar emulsão, você tem que comprar endurecedor, você tem que comprar o solvente Então o seu processo inicial vai ser caro, não vai ser fácil Ainda mais a serigrafia, você só vai aprender a fazê-la com o tempo, tá? Eu estou há dois anos fazendo serigrafia e ainda tem vezes que eu não consigo acertar a tela, por quê? O tempo influencia, se está chuvoso, se está mais frio, se está mais quente, se influencia Então assim, cuidado quem vai investir na serigrafia, eu aconselho a fazer um curso legal antes, tá? Transfer, o pessoal está reclamando de transfer, não está conseguindo vender, não sei o que, não sei o que Se você for quiser, se você querer só competir com empresas grandes, você não vai vingar em lugar nenhum Você tem que morder pelas beiradas, pessoal, você tem que morder pelas beiradas Para com esse negócio de querer competir com os caras que fabricam copas A gente nunca vai conseguir competir com eles, eles produzem copas a 30 centavos, 40 centavos, depende da empresa Como é que você vai competir com um cara desse? Nunca que a gente vai competir com um cara desse Vamos acordar para o mundo, a gente tem que inovar Inovar o que é? É você oferecer para o seu cliente o copo já embalado É você cobrar 5 reais por um copinho desse aqui, ó, embaladinho para o cliente, vocês estão entendendo? É você chegar para o cliente, ir na sua cidade, ir atrás das casas de festa e falar Ó, eu tenho um preço diferenciado para você, você ganha pouco em cada copo, mas ganha no volume Eu tenho 5 casas de festa em uma cidade de 100 mil habitantes, é, 50 mil habitantes aqui que são clientes nossos E a gente está indo atrás de outra Você tem que criar uma política com eles, você não vai divulgar o produto deles para ninguém O produto que você fizer para eles não vai para a mídia social, você não vai colocar no adesivo seu Você tem que trazer esse cara para você Então, querer competir com um cara que fabrica 100 mil copos no mês, a gente nunca, pode fechar as portas Nem comece no ramo então, venda suas máquinas Sabe, é a nível de desabafo mesmo que eu estou fazendo isso aqui Mas é porque assim, o pessoal está achando que vão entrar no mercado despersonalizado E vão ficar ricos de um dia para o outro Ó, ó, eu estou suado, tem que suar bastante para conseguir Tem que inovar sempre, e a gente não pode ficar amarrado só em uma coisa, pessoal Não fiquem amarrados só em uma coisa, só em copo Claro, começar com o nicho de mercado E pega o dinheiro e invista em outro nicho Porque um nicho só você vai falir Vai falir Eu trabalho com mais de 70 produtos diferentes E toda vez que um cliente chega assim, ó, você faz tal coisa Se eu não sei, a gente não consegue fazer A gente vai atrás de aprender a fazer Porque você tem toda a estrutura de sublimação e transfer E se você tiver estrutura de serigrafia, você consegue produzir muita coisa de brinde É só ir atrás e aprender Os canais estão aí, um como o meu, como muitos outros canais estão aí Então, ó, vamos para a lenha, pessoal Vamos trabalhar, vamos parar de murmurear, sabe? É, mas não consegue ver A gente não vai conseguir concorrer com os grandes Esquece, senão eu não tinha fechado as portas Ó, para você ter uma ideia do que a gente vai lançar agora, ó A almofadinha, tamanho de uma folha A4 Ela tem um bolso na frente, que vai chocolate O que nós vamos fazer aqui na nossa região? Nós vamos colocar papel celofane Umas... Ah, como é que é aqueles matinhos lá? Palha lá Palha de madeira E chocolate, vamos vender a cestinha A 40 reais, 50 reais Eu já fui nas lojas de 1,99 aqui da região E já ofereci a eles, entendeu? Então, vamos correr atrás, pessoal Eu estou bastante suado, porque está bastante quente aqui hoje Eu estou em um lugar fechado Então, respondendo a pergunta O que é melhor? Sublimação ou transfer? Não tem uma resposta correta Vai o que você se adaptar Se for trabalhar com serigrafia Faça curso antes Não vai na loucura comprar maquinário Que você não se estrepar Se for trabalhar com transfer Inove sempre Inovar é a palavra, tá? Então, é isso aí, pessoal Eu acho que era isso aí É só para esclarecer para vocês Que não tem milagre no negócio de personalizado Tem que se dedicar Aprender e trabalhar bastante Correr atrás Que dá resultado Sim, dá resultado Se eu estou conseguindo Todo mundo consegue Eu não sou melhor que ninguém Só que eu corro atrás Igual louco Se eu errei uma coisa Vou lá, faço outro dia Aprendo Não vamos concorrer com empresa grande Beleza? Vamos morder pelas beiradas Que o negócio dá certo Até mais, pessoal É isso aí É isso aí